O tempo tem passado a minha volta O tempo tem passado, eu sonhava Seu hoje é uma miragem na memória Fechar em soledade, sentindo o coração Areia do relógio consumida Memória até de ver, tristeza de lembrar Vontade de encontrarte no caminho Rola, 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 rola Vira, 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 vira Calafrio, cala vida Cheira, 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 cheira Dança, dança, dança Nunca para ver, sem morar Já fica o desencontro na distância Os beijos, a esperança vai comigo Deixar em soledade, sentindo o coração Areia do relógio consumida Memória de viver, tristeza de lembrar Vontade de encontrarte no caminho Rola, 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 rola Vira, 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 vira O calor, frio, que é a vida Cheira, 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 cheira Dança, dança, dança Nunca para Vais embora O tempo tem passado a minha volta Os olhos da manhã da minha infância 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 Os olhos da manhã da minha infância